Fala né gente, estou de volta e é o seguinte, pra aproveitar essa estreia do último filme aí né, Godzilla vs Kong Eu tô fazendo uma série de vídeos aqui no canal sobre o MonsterVerse e sobre esses monstros no geral Eu já fiz um vídeo sobre nível de poder do MonsterVerse e também já fiz um vídeo com todas as aparições do King Kong em outros desenhos cara E agora chegou a vez né, do Godzilla Godzilla foi criado em 1954 e é um dos monstros mais populares do cinema Ele já teve muitos filmes ao longo dos anos né, alguns bons e outros nem tantos Além disso por ele ser muito popular, ele já acabou aparecendo em outros desenhos e animações que não são dele né Acabou aparecendo ou teve então alguma referência Por isso então nesse vídeo de hoje veremos as outras aparições do Godzilla em outros desenhos animados cara E se você gosta desse tipo de vídeo e quer ver mais, já se inscreve no canal e deixa o like Que eu com certeza vou trazer mais de outros personagens É isso aí, sem mais enrolação, vem comigo Em 11º lugar Nerds temos aí Ben 10 cara, Ben 10 que é uma animação que fez parte da infância de muita gente dessa geração né E esse desenho é lotado de referências a outros heróis ou personagens do cinema né É por isso então que ele tá aqui nessa lista Em um episódio do Ben 10 clássico, onde ele é uma criança O Ben 10 enfrenta uma versão robótica do Godzilla dentro de um estúdio de filmes A referência aqui é bem óbvia né, já que além desse monstro enorme ter a aparência do Godzilla Ele cospe fogo pela boca Algo que faz referência né, aquela energia que o Godzilla também joga pela boca Em 10º lugar temos aí o Show dos Looney Tunes O Show dos Looney Tunes cara, é aquela versão um pouco mais moderna né, dos personagens da Warner Essa animação aqui era exibida lá na Cartoon Network e infelizmente foi cancelada né E não teve novas temporadas até hoje No episódio em que a aparição do Godzilla acontece né A Lola Booney, que é a icônica namorada do Pernalonga Começa a cantar uma música sobre os presidentes dos Estados Unidos né Em uma das cenas ali nessa parte do episódio Lola cita o Godzilla como um dos presidentes E o monstro gigante aparece ao seu lado Número 9, Soul Park Sabemos que os meninos do Soul Park, cara, não tem limites né Eles falam palavrões algumas vezes Abordam assuntos meio polêmicos né, cara Eles falam de tudo Pra vocês terem uma ideia de quão maluco eles são Eles já chegaram a entrar em guerra com o Japão em um desses episódios Depois que os asiáticos chegaram lá na cidade de Soul Park Pra começar a guerra Os meninos fazem uma estátua enorme do Godzilla Fazendo os asiáticos irem embora Isso acontece porque nos filmes originais do Godzilla O maior medo lá do pessoal do Japão é o próprio Godzilla Eles sempre estão fugindo do monstro gigante E não querem chegar perto né Número 8 né, eles temos agora Pokémon, cara E também não é surpresa pra ninguém que alguns Pokémons né São baseados em criaturas e monstros de toda a cultura pop Se você vive numa caverna cara e nunca conheceu Pokémon Nunca ouviu falar, não sabe como que funciona O que que é esse universo Basicamente os monstros aqui cara são guardados em pequenas bolas E depois são usados em duelos pelos seus usuários E é claro, se essa é uma lista sobre o Godzilla cara E Pokémon tá aqui é porque o Godzilla também já foi referenciado lá O Tiranitar cara, um Pokémon da segunda geração É basicamente uma personificação do Godzilla Ele é um monstro verde gigante que parece um dinossauro Até mesmo as suas habilidades são bem parecidas ao Godzilla né Podendo soltar também uma energia pela boca Já até foi confirmado cara Que esse Pokémon foi sim inspirado no Godzilla Então realmente não tem como negar isso É claro, é claro Sétimo lugar nerds temos aí Mansão Foster né Que é uma animação bem antiga da Cartoon Network também Quem nasceu ali no final dos anos 90 Início dos anos 2000 vai se lembrar dessa animação A Mansão Foster para amigos imaginários contava a história de Mac Um garoto de 8 anos que visita o seu amigo imaginário Junto com vários outros né, na Mansão Foster Lugar onde os amigos imaginários ficam Nesse episódio que a referência do Godzilla acontece Dois amigos imaginários do Mac estão brigando entre si Em cima de uma cidade de papelão E gravando tudo né, como se fosse um filme Eles estavam meio que simulando as cenas dos filmes do Godzilla Cara, se você olhar ali direitinho Onde o monstro gigante sempre luta contra os seus inimigos na cidade Destruindo os prédios e tudo que vê pela frente É possível até mesmo ver um deles fantasiado de Mothra Um clássico inimigo ou dependendo da versão um aliado ao Godzilla Número 6 nerds, o Sonic cara, pois é O ouriço mais rápido dos games também já teve um encontro ali com o Godzilla Na animação Sonic X cara, que foi uma animação não muito conhecida do personagem O MonsterVerse e o universo do Sonic acabaram se juntando em um episódio especial O Godzilla aparece bem rapidamente ali cara, mas também é possível ver ele lançando bolas de fogo pela boca E queimando tudo ali com o seu próprio fogo né A aparição dele como eu disse é bem rápida Mas ainda assim é um easter egg bem legal lá em Sonic Número 5 temos a animação Puka cara Que é uma animação que foi lançada lá em 2006 É um pouquinho antiga né Passava na Jetix, só que atualmente é da Disney XD E é uma animação para um público mais infantil O desenho acompanha as aventuras de Puka Uma garota que é apaixonada pelo Ninjagaru né Os seus podres aumentam quando ela beija o Ninja Mas ele sempre foge dela Bom, é um desenho bem bobinho cara Mas faz parte da infância de muitas pessoas né Realmente mais para um público infantil No episódio da aparição do Godzilla Puka está com seus amigos andando pela cidade Puka no caso mora no Japão né E durante o passeio é possível ver o Godzilla lutando com outros monstros ali por fora Puka e os seus amigos não se assustam né Já que segundo eles mesmo é normal isso acontecer no Japão E o Godzilla está constantemente lutando contra outros monstros ali na cidade Número 4 nerds O Laboratório de Dexter E novamente nós vamos falar de mais uma animação bem antiga lá da Cartoon Network O Laboratório de Dexter cara foi lançado em 1996 Só que como muitas pessoas curtiram e começou a ficar mais popular Eles renovaram as temporadas e continuam lançando várias e várias né Durante anos Por isso que muitas gerações conhecem essa animação O desenho acompanha o Dexter Um menino super inteligente que construiu um laboratório Atrás do armário do seu quarto E lá ele faz diversas invenções né Porém a sua irmã, a Didi cara Também é sua inimiga na animação né Sempre atrapalhando seus planos Em um dos episódios lá O Dexter cria uma poção Que transforma as pessoas em monstros né Ele dá pra sua irmã E ela acaba se tornando um monstro né Como já era de se esperar O problema é que ele também toma essa porção E acaba também se tornando no Godzilla Ele e sua irmã então lutam diversas vezes pela cidade Então sendo assim né Como a gente pode ver É uma clara referência ao Godzilla Número 3 nerds Não podia faltar né Afinal tem várias referências nessa animação Que é o Simpsons A animação é uma das mais longas de toda a televisão Estando no ar cara Há mais de 33 anos Sendo assim né Como já falei inúmeras vezes né A animação do Simpsons Já fez referências a vários e vários personagens De outras mídias De outras animações e filmes E bom O Godzilla também já apareceu várias vezes aqui né Mas eu vou citar as melhores aparições dele Em um episódio lá A Maggie A filha mais nova da família Simpsons Vê a Margie e o Homer discutindo E ela tem essa percepção né Ela vê os dois Como se eles fossem O Kong e o Godzilla brigando E depois em um outro episódio O próprio Homer se torna o Godzilla Isso rola né Em um episódio do Halloween da animação E o episódio funciona como se fosse um filme mesmo Do Godzilla né Várias cenas iguais ali Mas com personagens de Os Simpsons Número 2 Titio Avô Essa também é mais uma animação infantil Aqui pra nossa lista Mas que também já teve a presença do lendário Godzilla Pra quem não sabe cara Titio Avô é uma animação bem atual da Cartoon Network A animação acompanha a vida do Titio Avô Que é o tio avô de todas as crianças no mundo todo Ele vive em um trailer com seus amigos né O Steve Pizza e o Senhor Goose É um dinossauro e também um guarda costas Em um episódio o Senhor Goose participa de um filme cara E nesse filme ele é um monstro gigante Que solta fogo pela boca E que se chama Goose-zilla Pois é né Eu acho que vocês já sacaram a referência Número 1 Temos agora Pink e o Cérebro Cara E eu falei certo Cé-re-bro É porque o pessoal fala que eu misturo L com R né Fica Cé-le-bro Mas não é isso É Cé-re-bro Bom aliás gente Essa aqui é uma animação bem antiga Eu acho que poucas pessoas vão lembrar né Mas essa animação acompanhava a vida de dois ratos Que queriam dominar o mundo O Pink era meio bobo Enquanto seu amigo Cérebro né Como o próprio nome já diz Era extremamente inteligente Durante o episódio em que a aparição do Godzilla acontece O Cérebro faz uma máquina Que deixa ele e o Pink gigantes né Pink veste uma roupa de Godzilla Para assustar as pessoas da cidade Mas ele não contava com uma coisa O verdadeiro Godzilla O rei dos monstros aparece E o Cérebro então toma um verdadeiro pau Para esse Godzilla real No final tanto o Pink quanto o Cérebro O cara fogem com medo do Godzilla Bom nerds Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Cara Se você diferente de outros Assistiu aqui até o final Comenta aqui embaixo Pantera cor de rosa Porque aquele que não ficou até o final Vai ler isso nos comentários Não vai entender nada Então bora trollar Quem pulou o vídeo aí Quem não viu até o final Beleza? Deixa o like Se inscreve no canal Tem vídeo novo todo dia Falou valeu cara Fui Tchau